Olá pessoal, eu estou aqui hoje recebendo nessa ciclo-entrevista aqui o deputado federal Elvino Bongas. Elvino, bom dia. Bom dia, Marcelo Esgarboça, tudo bem? É isso aí, o Elvino está experimentando aqui, né? Ele está experimentando junto essa pedalada aqui, em plena redenção aqui em Porto Alegre. Elvino, como é que você está se sentindo de bicicleta, né? Olha, é maravilhoso, eu lembro da minha infância e quero te parabenizar porque a gente deve andar de bicicleta não só quando é guri. Realmente desenvolver, né? Desenvolver o que tu desenvolve e que a bicicleta possa ser um meio de transporte. Um meio de transporte, justamente. Nós estamos, claro, aqui pedalando dentro de um parque, né, Elvino? Que é agradável, é silencioso, tem bastante verde, mas a bicicleta é um instrumento de mobilidade urbana. Inclusive muita gente que se desloca em Porto Alegre passa por dentro do parque da redenção. E, Elvino, como é que é? A gente diz que a bicicleta pode ser uma alternativa de transporte, não só para as grandes cidades. Também as médias cidades já enfrentam, né? Médias e até pequenas cidades já enfrentam congestionamentos, falta de espaço do automóvel. E eu acho que essa é uma bandeira, né, que é sensível por essa causa, como incentivar, seja o transporte coletivo, seja o não motorizado, que é o nosso caso aqui. Entenda, né, Marcelo? É pela qualidade da pessoa, vai estar fazendo ginástica, vai estar cuidando sua saúde, ao mesmo tempo que faz uma baita economia, né? Claro. Faz uma baita economia. Faz uma baita economia. Chega antes, né? Não precisa pagar estacionamento. É mais rápido. E tem um outro negócio. O Brasil, toda vez que tu faz uma descoberta do petróleo, pré-sal, tantas coisas que estão, desde o momento, digamos assim, os combustíveis, mas na verdade são bens finitos. São bens finitos. Eles vão acabar. Então nós temos que pensar que essa, digamos assim, extração dos bens finitos, eles têm que ser observados e cuidar a diversidade, a preocupação ambiental, a sustentabilidade, faz parte exatamente de a gente criar mecanismos que não façam a gente ter que extrair da natureza os bens que poluem e são finitos. Sim, justamente. Tem um amigo que brinca que é retirar o combustível fóssil finito, né? Polui e outra, deixa a gente doente, né? Porque quanto mais tu pedala, mais tu se locomove a pé, mais você está beneficiando a saúde coletiva, individual e coletiva. Então é uma... Eu acho assim, eu realmente assim, o desejo, meu pessoal, é poder realmente se deslocar, andar. E tem um tema que é a parte, digamos assim, do ciclismo esportivo, que as pessoas fazem para as suas caminhadas, para as suas ginásticas, competições, que é uma coisa muito boa também, né? Com certeza. É, deve ter. Tirar o estresse é danado, né? Com certeza. Você foi em nível internacional, concorreu a... Olha, eu vou dizer o seguinte, a gente fica viciado na própria endorfina, né? Porque o ciclismo pode usar ele como um ir e vir diário, mas como uma terapia também. Terapia, aliás, essa é boa. Além de uma competição, a terapia. A terapia. Aliás, o mundo, Marcelo, em que tu trabalhas o tema da comida limpa, tu trabalhas o tema da sustentabilidade, sabe que nós vivemos uma impoverança das pessoas? Eu sou tão nervosa, agitada, assim, e um dos lugares em que mais as pessoas ficam violentas, agitadas, é no trânsito. Com certeza. O trânsito transforma as pessoas, né? É impressionante palavrão. Parece que aflora, parece que aflora uma algo... Por isso que essa ideia, né? Eu vim do sujeito andar armado, né? É um tema delicado que nós estamos... vou falar aqui, mas ele é... Olha quem está no trânsito. Me aconteceu outro dia, eu estava andando e um carro deu uma pequena batida, umas bobagens, uma sinaleira. Tio, os caras saíram do carro, se desaforaram, cada palavrão... Imagina se estivessem armados, né? Não, teria tirado, teria tirado. Então, esse é um outro tema. Então, as pessoas se tolerarem, as pessoas estarem não tão estressadas. E, enfim, queremos qualidade de vida para as pessoas, né? Isso que eu posso... Alimentação saudável, sem veneno. Eu vim, parabéns pela tua luta, né? Eu acho que a tua luta, eu vim, né? É autor de projetos que tratam do incentivo à agricultura familiar, ao alimento sem agrotóxico. Essa... Agora, conversamos ontem, né? Sobre essa questão do aproveitamento da água, dos preços... Eu queria dizer que eu tenho agora o prazer de andar em bicicleta, isso que eu posso... Bárbara é conhecido, famoso. E tem uma coisa boa, ver os amigos, teus, todos. Eu quero dizer, ó... Alguém pode estar fazendo, não, o Escarbosa faz isso por demagogia. Não, ele optou, como um modo de vida dele, atuar dessa forma, da sustentabilidade que eu quero te dar os parabéns. E a outra parte que eu tenho uma identidade muito grande do antigo, é o Escarbosa. É aquilo que a gente vinha comentando. Eu trabalhei pra ter, na merenda escolar, produtos vindos da agricultura familiar. Eu tenho uma legislação que exige ao menos 30% da merenda escolar vindos da agricultura familiar. E você apresentou um projeto pra ser orgânico ainda. Orgânico ainda, é. Essa é uma coisa... E que é lei, que é lei em Porto Alegre, né? Graças à aprovação na Câmara, sanção do prefeito. É isso aí. Estamos numa luta por uma sociedade diferente, né, ouvinte? Então, assim, para o Brasil ser feliz, para o Rio Grande ser justo. Escarbosa, continua essa batalha. Obrigado, Vino. Vamos lá. Eu vim no deputado federal, né, que está lutando aí pela reeleição, pra continuar o trabalho lá na Câmara Federal. E nós aqui na Assembleia Legislativa, com a candidatura a deputado estadual. Vamos lá. Grande abraço, então. Vamos pedalando, gente. Valeu. Tudo bom.